Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Na área da Munho, o Saber Hunt certa vez sentou-se em meditação profunda, como sempre acontecia. Quando os indivíduos realizam penitências tão intensas, Indra, o rei dos semideuses, fica preocupado. Ele não tinha ideia qual era a intenção daquele sábio, especialmente porque ele estava fazendo tantas penitências. E Indra presumiu que tinha a ver com o desejo de obter domínio sobre os planetas celestiais. Assim, para perturbar a concentração e tornar sua meditação fútil, Indra enviou o deus do desejo, Kamadeva, para distrair Narada com seus encantos. Indra estava ciente da adesão a Narada ao celibato, mas era necessário que uma seta tivesse a determinação do Sr. Shiva para ser capaz de resistir às tentações vindas de Kamadeva. Kamadeva tentou entusiasticamente atrair Narada. Ele transformou a montanha árida onde ele estava meditando num local como se fosse um bosque, com ar quente e perfumado. A neve se transformou em fontes musicais, os arbustos em vinhas florais. Ele até pediu para que algumas apisárias, as mais atraentes, fossem dançar para seduzir Narada de qualquer maneira possível. Enquanto ele fazia isso, o sábio nem ao menos abriu os olhos. Kamadeva recorreu ao seu melhor. Ele pegou suas flechas e lançou de seu arco as mesmas flechas que afetaram o Sr. Shiva. Kamadeva se lembrou bem que aquele ato custou a sua própria vida. O Sr. Shiva o havia queimado até as cinzas ao perceber que havia sido enganado. Mas este era um dia diferente, e uma época diferente. Mirando, Kamadeva disparou sua flecha direto no peito de Narada, onde o coração do sábio estava alojado. E Narada continuou sem ao menos abrir os olhos. Admitindo sua derrota e grandeza de Narada, Kamadeva caiu aos seus pés e implorou perdão ao sábio. Narada finalmente abriu os olhos e ficou surpreso ao encontrar Kamadeva prestado diante dele. Ele mostrou-se gentil e benevolente com aquele semideus, enquanto ele contou tudo o que acontecia. Mas realmente o coração do sábio inchou com ansiedade excessiva de orgulho. Imagine, eu não me atraí por nenhuma das apsaras mais lindas do universo. Assim que Kamadeva partiu, Narada foi direto a Kailasha, a residência do Sr. Shiva. Shiva apareceu satisfeito ao notar a realização de Narada. E ele disse, você me humilhou, grande sábio Narada, pois não sou mais o único domador de Kamadeva. Eu espero que você não conte isso para o Sr. Hari, para o Sr. Supremo. E enquanto ele falava isso, ele deu um pequeno sorriso malicioso, mas Narada não percebeu. Narada partiu confuso e um pouco irritado. Por que Shiva pediria para que ele não compartilhasse a sua importante conquista com Sr. Vishnu? De quem Narada era devoto por toda a vida? Não havia sentido para Narada o que Shiva disse. E ele concluiu que certamente Shiva devia estar com ciúmes. E isso só deixava mais orgulhoso ainda. Narada desconsiderou as palavras de Shiva e se apressou com entusiasmo em direção ao Vaikuntha, o mundo espiritual. Lá ele viu o preservador dos três mundos, adormecido em seu sono divino chamado Yoga Nidra. Antes que Narada pudesse pronunciar seu costumeiro, Narayana, Narayana, os lábios do Sr. Vishnu se curvaram em um belo sorriso. E sua voz profunda e calmante, ele disse, Bem-vindo, Narada Muni. O que o traz até mim? Narada estava transbordando de entusiasmo. Ele ignorou o fato que Vishnu estava brincando com ele, pois o preservador sabia de tudo o que acontecia em todos os mundos. Narada narrou a ele, em grande detalhe, tudo o que aconteceu na montanha. Até o grande deus Mahadeva me reconhece como superior a ele. O Sr. Vishnu apenas sorriu. Narada, no entanto, ficou desapontado com a falta de uma resposta mais sincera vinda de Vishnu. Isso não era o que ele esperava. Shiva poderia até sentir inveja de Narada, mas era incompreensível que isso acontecesse com Vishnu. Ele concluiu que provavelmente ele era superior em algum aspecto até mesmo do Sr. Vishnu. Pois por que outro motivo o preservador não elogiaria abertamente a sua conquista? Ele se sentiu ainda mais satisfeito consigo mesmo. Agora, com esse pensamento e uma reverência elaborada, Narada se despediu do Sr. Vishnu. Em sua despedida, dizendo, Narayana, Narayana, foi atado com uma pitada de zombaria, e o sábio foi pronto para o reino, onde seria dado seu devido reconhecimento, e onde todos certamente viriam em busca de suas bênçãos. O mundo dos mortais, Vichyvit Loka, o mundo dos seres humanos. Narada tinha a habilidade de atravessar todos os planos da existência em suas andanças, e ele percorreu quase todos os lugares que havia para descobrir. No entanto, quando ele entrou no mundo mortal dos seres humanos, vindo de Vaikuntha dessa vez, ele viu ao seu redor uma terra que ele nunca havia visitado, uma cidade magnífica o suficiente para igualar a qualquer capital do reino Arya. Com um grande renome, muito intrigado, Narada explorou os arredores, e desejando saber onde e que reino estava, ele começou a procurar os diferentes lugares e as pessoas dali, justamente para que pudesse aprender um pouco com suas conversas. Das ruas movimentadas, onde os mercados floresciam, ele concluiu que aquele era um reino de um certo rei chamado Shilanide. De canções nas estradas, ele também soube que o rei tinha uma filha, e hoje seria o dia do seu Soyanvara, a cerimônia na qual ela escolhe o príncipe com quem ela quer casar. Narada achava que alguém tão bem viajado quanto ele, não poderia deixar de visitar e ter oportunidade para conhecer o rei de uma terra como aquela. Então ele decidiu fazer uma visita ao rei. A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO Amém.